Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. É, e aí, você saiu, como que foi? A gente foi entrando em umas tangentes. Depois, é, isso inclusive foi um sintoma de que talvez ficou um pouco mais leve, né? Eu falei, como que o Petri sai da parada também? Tipo, porque como que eles não tancaram o Petri lá, tá ligado? Tinha que ter tancado, né? Sei lá. Mas você também pediu pra sair, né? Um negócio assim? É, eu pedi, eu pedi. Eu tava sentindo aquelas paradas, aí quando aconteceu isso contigo eu fiquei meio, achei estranho como foi lidado lá dentro, assim. Eu pensei, bom, se uma piada minha vaza aí e dá merda, o que que vai acontecer? Eu comecei a pensar nessas coisas e eu pensei, até pelo bem do flow, é melhor que eu não esteja aqui também. Eu pensei nisso também, quando eu conversei com o CEO lá, porque eu manifestei minha vontade de sair, eu falei, cara, eu sei que mais cedo ou mais tarde alguma piada minha pode respingar no flow. E eu não quero que isso aconteça, eu não quero estar preso a isso quando eu for fazer meu show, por exemplo. Quando eu for fazer o Saco Cheio Podcast, eu não quero estar preso a isso. E aí sempre que eu pensar numa piada, eu vou, hum, mas se eu falar isso aqui, tirar de contexto, vai respingar no flow. Então foi por essa visão também que eu cheguei pra conversar e falei isso. Imagina se alguém vai no meu show hoje, tira uma piada de contexto e aí, Petri, que é do flow, fala tal coisa, aí faz pra vocês de novo, aí é tudo de novo, então eu já quero começar a me desvincular aos poucos aqui. E aí eu fui cancelado um pouco depois, eu não posso falar sobre o fato em si, porque a gente não sabe como é que tá, se tem processo rolando, a gente vai processar umas pessoas também, então eu não posso dar detalhes. Mas eu fui cancelado, sei lá, uma semana depois, por causa de uma piada, e aí recebi mensagem dos caras do flow lá, ah, isso aqui, o que aconteceu? O flow vai à falência agora por causa disso. Aí eu falei, cara, eu já tinha falado que isso ia acontecer, vamos desvincilar logo pra não ter mais esse problema. Aí rolou essa piada, esse cancelamento, marcaram uma reunião lá e falaram, ó, o teu programa aí não pode mais ser feito aqui no estúdio da Deriva. Aí eu falei, absurdo, já fiquei chateado com isso. E a pessoa que participa do programa, ela vai ter que sair. Aí eu falei, não, não vai sair, eu vou sair. Aí eu falei, não, eu vou sair. E aí eu vou pra um lugar meu lá e toco a minha vida. E foi basicamente essa, foi assim que foi decidido, né? Eu já tava afim de sair, eu já tinha previsto que alguma coisa minha podia cair nesse tuiteiro aí, ia respingar no flow de novo. E aí, de fato, isso aconteceu. E quando isso aconteceu, aconteceu o que eu tinha previsto, que ia respingar no flow, ia acontecer todas essas reuniões. Tentaram dar um jeito lá de me manter lá. E eu não aceitei o que foi colocado na mesa. E aí eu falei, não, melhor eu sair mesmo. Como eu já tinha falado antes, tinha conversado, vamos desvencilhar o A Deriva aí do Estúdio Flow. E aí eu toco a minha vida. E aí um mês depois eu tava numa sala comercial minha lá e agora eu tô lá. Basicamente essa. Como tá sendo agora ter o seu rolê assim? Pô, tá muito foda. Sentindo uma coisa leve, assim. Sabe, saber que eu faço a minha parada ali e não tem ninguém em quem pode respingar nada. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu resolvo. E o lugar ser meu também é maior. É muito legal. Ficou bonito, eu assisti, eu vi lá, ficou bem legal o negócio. A gente vai reformar ainda, vai ficar um estúdio foda pra caralho. Na hora. Vai virar um estúdio de rádio mesmo. Eu vi o seu... Um vídeo que você fez lá reclamando que tá tentando conseguir um cara... Agora você conseguiu, né? É, pro áudio ficar bom. E aí os caras, tipo, mano, eu vou te dar dinheiro ou você só me diz o que eu tenho que fazer. Os caras, não, não dá, foda-se. É, eu quero deixar o som lá, o som de rádio profissional, né? Aí eu fui atrás de vários caras. Engenheiro de som e os caras são meio... É, isso aí, tem que comprar um compressor caro. Os caras não tão afim de... De buscar uma solução, né? É, só querem dizer que não dá pra fazer. Mas aí eu consegui um cara que tá me ajudando. A gente vai reformar tudo lá, vai virar uma mini estação de rádio. Que foda, mano. Que é o seu sonho também, né? É. E aí a gente vai comprar esses equipamentos pra deixar com som foda pra caralho. Vai ter lá uma bancada de rádio, bem estilo anos 90. Vai ter o A Deriva Num Canto. Vai ter um outro cenário do desinformação. E vai virar um meio que um estúdio de rádio lá. E vai ser foda pra caralho. É hora demais, cara. Eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Que você esteja conseguindo o seu espaço.